Comece o preparo do salpicão colocando o frango desfiado em um bol. Em seguida, coloque o salsão, o pimentão e a maçã, todos cortados corretamente conforme você já sabe. Agora, coloque um pouco de azeite por cima. Uma pitada de sal e a maionese. Misture tudo delicadamente e sirva em seguida, podendo usar folhas de alface americana, tomate cereja e galhos de salsinha como decoração do prato. E aí 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 E aí